E você é muito mal-humorado, cara! Vai comer o cu de uma bichinha, que aí você fica feliz. Você fica na sua, é? Vocês querem parar, vocês dois? Eu falo com o Jean. Eu explico pra ele que o Renato é meu tio. Assim, quem sabe, ele não leva você também. Quem sabe? Mas é ruim, hein? Eu acho uma ótima ideia. No cu é que é uma boa ideia. Ué, se ele aceitar levar você, ele também pode aceitar levar o Renato. Mas esse punheteiro não é teu tio? E daí? É só uma mentirinha, hoje eu pode acreditar... Esse cara não é nada teu! Ele é nosso amigo! Nosso caralho! Esse cara paga o maior pau pra tua bunda! Ele só pensa em te fuder! Ele só pensa, não tem problema! O que você quer dizer com isso? É, nunca pensei nisso, né? Que você só pensa, sei lá. Por que não? Ah, sei lá, eu nunca pensei mesmo. Mas pensando agora, eu acho a ideia... Bem ridícula. Ridícula? Tomou, cuzão! Por que é ridícula? Você acha que eu sou muito velho? Eu não acho nada disso! Pois fiquem sabendo vocês que eu tenho... Eu tenho fama de grande fodedor, de big fuck man! Eu vou lembrar a minha vida e de todo infeliz que chega perto de você. Eu tô cagando pras coisas que vocês pensam! Não fica triste, ô Renato? Tudo isso é besteira. A gente vai sair daqui? Tudo isso é besteira. Vida nova, Renato. A Bel tá ligada que você é mó inútil. Você tem tanta pena desse cuzão que você quer levar ele junto pra Paris. Quem falou em Paris? Você falou. Não, eu falei em França. Foda-se! Onde porra a gente vai? Ai, o Jean falou que é uma cidade que se chama... É... É... Bonifácio! Nunca eu ouvi, Peter. Vai dizer que você conhece Bonifácio? Eu já ouvi falar. Ouviu falar onde? Nas toalhinhas do McDonald's. Eu procuro saber das coisas, eu me informo. Você não sabe nem onde é que tá o pinto sozinho. Teve sido o caralho o carnaval em Bonifácio. É, não tem carnaval na França. Como é que você sabe? Porque se tivesse carnaval na França, esse gringo otário não ia vir pra cá. Os gringos vêm pra cá por causa do samba, do carnaval e das mulatas. Isso é verdade, Renato. Mas não é gringo, é francês. Mas como você é burro! Como você é burro, Elcio. É claro que tem carnaval na França. Só que lá não tem samba, não tem mulata. Então os caras, os França, vêm pra cá por causa do samba e das mulatas. Não é por causa do carnaval. Ah, tá. Então como é que é o carnaval na França sem samba e sem mulata? Ah, isso eu não sei. Mas deve ser do caralho o carnaval em Bonifácio. Que monte de merda. Quando eu estiver na França, eu nunca mais vou querer saber falar de carnaval, de samba, caipirinha, macumbo, caralho. Eu vou ficar apavorando. Eu vou estar comendo queijo e tomando vinho. Comendo queijo e tomando vinho. É, é isso que os franceses fazem. Comem queijo e tomem vinho. Só isso? Só. E eles não gostam de tomar banho. Que nojo! O Jean não é assim, ele cheira muito bem. É perfume, sua anta. Francesos gostam de tomar banho de perfume. Perfume? Sabe que isso é verdade, Bel. Francesos é assim mesmo. Sabe que todo dia de manhã eles despejam um vidro de perfume na cabeça? Deus me livre, um vidro inteiro? Não, eles devem gastar muito dinheiro só jogando perfume, tomando banho de perfume. Não, perfume na França é carato. É que nem sabão no Brasil. Sabonite aqui é caro lá. Então, pros França ficam muito mais em conta tomar banho de perfume. Ah, tá, entendi. É uma questão econômica, não é uma questão de higiene. Quanta merda. O quê? Quanta merda que você fala. É só você abrir a boca e o cheiro fica insuportável de tanta merda que você fala. Francesos não gostam de tomar banho. E daí? Isso não é crime. Se os caras não querem tomar banho, o problema é deles. Eu não sei se eu quero ir pra um lugar onde o sabonete é tão caro que a gente não pode nem tomar banho. Ah, Bel, a gente se acostuma. Como é que é? Eu vi direito? Ai, ai. Você tá considerando recusar o convite do França? Não, a gente tá considerando se vale a pena ir pra França ou não. Quem é que tá considerando? Ninguém tá considerando porra nenhuma. Tá decidido. A gente vai pra França. Eu tô cagando se esses franceses não gostam de tomar banho. Por mim, eles podem tomar banho de merda e tomar suco de mijo de cavalo no café da manhã. Caguei. Entenderam? Caguei. Eu sou a bola da vez. O que é preciso levar em conta é se a gente leva você ou não. Eu acho uma boa ideia, Bel, me levar. Vai sentir minha forma. Isso é verdade. Pra mim chega. Bel, você não tá atrasada? Calma, Elcio. O Jano vai fugir. Como é que você sabe? Ele pode tezar em outra. Tá cheio de puta dando sopa por aí. Não fala assim com Adel. Ah, é? Como é que você quer que eu fale com a minha irmã? Eu tô querendo que você fale com ela de um outro jeito. Ah, é? De que jeito você quer que eu fale com a minha irmã vagabunda? Você podia usar termos menos ofensivos. Termos o quê? Deixa, Renato. Vagabunda é legal. Já me chamaram de coisa bem pior. O importante é que a gente vai pra França. No próximo carnaval a gente vai tá lá! Comendo queijo e tomando vinho. E com um budum desgraçado. Bel, pega lá uma cerveja pra mim e outra pra você. A gente precisa brindar. Eu tô atrasada, Elcio. É melhor eu ir. Ninguém te perguntou nada. Fecha privada. Eu tô falando com a minha irmã. Bel, eu tô feliz pra caralho. Você não faz ideia. Que bom. Eu não sou muito bom nisso, mas... Porra, tu é uma puta irmã, Bel. Uma irmã puta? Não era isso que eu queria dizer. Tá tudo bem. Sério? Sério. Então tá. Vai dar tudo certo, né? Vai. Vai lá. Encontra o francês e faz a cabeça dele. E se você quiser levar esse encosto aí, tudo bem também. Tudo bem mesmo? Fazer o quê? Legal, Elcio! É, vai ser legal. Me dá um beijo. Porra. O que que tem? Faz uma cara que eu não te dou um beijo, né? É! Vem cá. Obrigada. Por quê? Eu senti a falta. É. Então... Então eu vou lá. Vai. Vai lá na função do francês. A gente vai ficar aqui esperando. Eu... Eu não vou demorar. Vai. E senta aí e fica quieto. Que agora eu quero pensar. O quê? Na França. Hum... Já sei. É um frio do caralho. É. É um frio do caralho. Você sabia que em dias assim, as pessoas ficam mais emotivas? Emotivas? É. Emotivas. Eu não sei o que eu tô falando, não. Às vezes eu não falo nada. Mas as pessoas ficam emotivas. Elas chamam boa. Fazem grandes cagadas. Grandes cagadas. Se é que você não tem. E aí? O que é? Ah, tu sabe. O que é? Peguei. 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 Eu e o Jean estamos muito felizes. Ele gosta de tomar banho com amor e saudades dela. Mas é só isso? Só. Ele gosta de tomar banho. É um francês incomum. E é... É Bonifácio? Acho que é. É. É Vicente do Car. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri